Muito obrigado, muito obrigado. Por que fazemos práticas recitativas? Cada prática recitativa, cada oração tem um fundamento, o porquê de fazer. Caso contrário seria pronunciar uma palavra mágica. Por que fazemos a recitação do reino de Deus de infinita provisão? E o Mugenkyukyu é uma palavra mágica para fazer chover dinheiro, concretizar os sonhos? Acho que não é isso. Como aplicar a ciência mental? Como saber utilizar corretamente? Os dois passos necessários para vivificar o ensinamento do Dr. Massar Taniguchi são Primeiro é adquirir o conhecimento. Como é que se faz através de leitura de livro, ouvindo palestra, nas reuniões, nos seminários, nas academias, seminários especiais, etc. Mas saber ter o conhecimento não resolve nada. Dizer que tal assunto está no livro, tal, transforma você em biblioteca ambulante. Não tem grande serventia. É preciso transformar o conhecimento em habilidade, um método, desenvolver um método, um processo. Dois passos são esses. Primeiro, ter que adquirir o conhecimento. E segundo, transformar o conhecimento em habilidade. É isso. Primeiro, a aquisição do conhecimento. Depois, transforma esse conhecimento em habilidade. Sabemos que a ideia é o molde roteiro dos acontecimentos futuros. A ideia é o desenho criado pela palavra na nossa mente. É o molde do que vai acontecer. Vamos transformar em habilidade é desenvolver uma oração, palavras direcionadas. Orar no japonês é inori, declarar vida, declarar vida. E fazer a recitação. Como utilizar? A expulsão do Jardim do Éden, no Gênesis 3, o homem foi expulso. Nós já vimos que, na realidade, o homem não foi expulso. Porque quem expulsou foi o Senhor Deus e que expulsou o homem do pó da terra, ou seja, a matéria. Matéria como sombra. Não tem sentido expulsar uma sombra. Aparece e desaparece. Na verdade, quando diz que vai libertar o homem, significa que o homem é livre. É libertar da causalidade. A questão é como transformar esse conhecimento em uma habilidade, em um processo. No Gênesis 1, o homem já recebeu tudo, livremente. O homem é livre. Recebeu incondicionalmente. Nada, não existe uma condição. No Gênesis 3, o homem foi expulso. Na verdade, o episódio significa que o homem perdeu a liberdade. Que foi expulso para um lugar longínquo. Como viu a si como matéria, enganada pela astúcia da serpente, ou seja, a serpente é um ser que rasteja na terra, é um ser matéria. Então, foi levado pela astúcia, ou pela consciência material, e perdeu a liberdade, porque o homem como matéria, o mundo material, é regido pela lei da causalidade. O que fazer para perder essa liberdade? Bom, conhecer a verdade. Mas não adianta conhecer a verdade. Precisa transformar isso em habilidade. Onde está a verdade? A verdade está dentro do homem. Ela meio que está encoberta, está adormecida. Por isso que precisa acordar essa verdade. Como despertar a verdade? O que fez adormecer? Na verdade, não é que adormeceu, mas foi encoberto pela ilusão de que o corpo é matéria. Viu a si como matéria. Como despertar a liberdade? Como despertar a verdade para recuperar a liberdade? O que fazer? Se aqui, simbolicamente, o homem é matéria, perdeu a liberdade, basta deixar de ser homem matéria. Ou seja, retornar a liberdade, voltar a liberdade, voltar a liberdade, voltar a ter a consciência do Filho de Deus. Como é que faz isso? Por isso que tem as parábolas, tanto Jesus Cristo como Buda, Sakyamuni, contou praticamente a mesma parábola. Parábola do Filho Pródigo ou de Jesus Cristo ou Pai Rico, Filho Pobre do Buda. Em ambas, o filho sai de casa, fica pobre, fica vagando, com fome e acaba retornando à casa do pai. O que o pai faz? Recebe o filho Pródigo de braços abertos, não questiona por que saiu de casa, por que não voltou, por que ficou tanto tempo longe, o que fez errado. Não questionou, simplesmente recebe o filho de braços abertos, sem questionar nada. A recitação do Reino de Deus de infinita provisão tem como o simbolismo retorno do Filho Pródigo à casa do pai. Aparece no mundo material o que é desenhado na mente. Ideia. O que é desenhado na mente é a ideia. Ideia é o desenho criado pela palavra. O som, vibração das cordas vocais. Por isso que é quando a mente de Deus entra em vibração e se torna a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Eu tenho que aplicar isso. A recitação é exatamente a aplicação disso. Quando a mente do homem entra em vibração e torna a palavra, pronuncia a palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a existir. Por isso que eu vou recitar. Vou vibrar a palavra da verdade para acordar a verdade que está adormecida dentro do homem. E o simbolismo dela é retorno do Filho Pródigo para a casa do pai. Se não, estaríamos fazendo uma recitação de uma palavra mágica. Reino de Deus de infinita provisão. Reino de Deus de infinita provisão. Por acaso isso é uma palavra mágica que vai fazer chover dinheiro, vai fazer concretizar as coisas? Não. A aplicação do princípio básico da ciência mental. A ideia é o molde roteiro dos acontecimentos futuros. A ideia é o molde roteiro. A forma existe enquanto a ideia existir. Então, tudo começa na imaginação. A imaginação transforma em uma ideia através de um pensamento, uma palavra. Você tem que fixar essa palavra, por isso tem que semear, fazer o projeto. Tem que cuidar. É uma semente, uma planta. Tem que ser cuidado, tem que agir, tem que até materializar. Resumindo, a ideia é o molde roteiro dos acontecimentos futuros. Essa forma existe enquanto a ideia existir. Então, para fazer desaparecer alguma coisa aqui, você precisa apagar a ideia. Apagar a ideia, não tem como apagar a ideia. Você não tem um comando delete aqui no cérebro, um botão aqui na testa, você apertar para apagar a ideia. O que tem que fazer? Se eu não posso apagar, eu preciso substituir por outra ideia. Criar outro desenho na mente. O que eu tenho que fazer? Substituir a ideia que sustenta a forma por outra ideia. Então, se eu substituir a ideia aqui, a forma muda aqui. Como é que faz isso? Usando palavra. Palavras repetitivas. Por isso que tem práticas recitativas. Você tem que recitar, recitar. Tem que falar, falar, falar. Por isso que as práticas recitativas são... Dão resultados imediatos, em curto prazo. Mas, é aquela coisa. Não adianta fazer um minuto, dois minutos. Fazer essas coisas de prática fast food de cinco minutos, não serve para nada. Não tem tempo hábil suficiente para substituir a ideia anterior. O doutor Massar Taniguchi é bem enfático nessa coisa. No livro sobre meditação, Shinsokan, quando perguntam por que uma oração não traz resultado, ele diz categoricamente porque é muito pouco tempo, faz oração por muito pouco tempo. E prática recitativa também. Fazer prática fast food de cinco minutos é querer milagre. Qual é a prática que dá mais resultado? Seria o mil sutras. Por quê? Por uma razão bem simples. Para fazer mil sutras, cada sutra se eleva meia hora. Mil sutras significa quinhentas horas. Quinhentas horas sem pensar besteira, só pode apagar essa besteira. Mas tem que fazer mil sutras, não mecanicamente, tá? Um dia o anjo vai ficar fazendo aquela decoreba. Tem gente que decora e fica falando, falando. Tá, melhor do que não falar nada, não falar besteira. Mas enquanto você faz mecanicamente, enquanto você está falando, tua cabeça está pensando outra coisa. Então não serve para nada. Dentro da prática tem as palavras da oração, que é o simbolismo. Deus é meu pai, fonte do êxito e da alegria. Sou filho de Deus, herdeiro do êxito e da alegria de Deus. Deus é meu pai, eu preciso declarar isso. Fazer uma prática recitativa sem declarar isso, ficar dizendo reino de Deus de infinita provisão, reino de Deus de infinita provisão, é besteira, perder tempo. É gente que acredita que está falando alguma palavra mágica, que vai fazer chover dinheiro, fazer as coisas acontecerem, realizarem. É, querer milagre. No passado desenhei a pobreza na mente e porque mentalizei a pobreza, tornei-me filho da pobreza. Apesar disso, perdoai este filho pródigo. Na verdade, pela parábola, o pai nem questiona, não pergunta por que que saiu de casa, por que que não voltou, o que que fez, se pecou, se matou, se roubou, se mentiu. Não. Simplesmente recebe. Neste momento, o filho pródigo regressa ao reino de Deus. Você tem que declarar. Se você não declarar isso, fazer prática e não fazer a mesma coisa, é ficar dizendo, reino de Deus de infinita provisão, reino de infinita provisão, e lá, isso não serve para nada. Neste momento, filho pródigo regressa ao reino de Deus. Eu voltei. Deus me concedeu, depois eu faço as afirmações, Deus me concedeu a riqueza de que é possuidor e fez de mim um rico filho de Deus. E aí vem as afirmações. Já sou rico, já sou bem-cedido, já sou bem-provido. A prática recitativa não é pronunciar uma palavra mágica e faz chover dinheiro. Qual é o fundamento? É a aplicação prática da ciência mental. A ideia, a palavra, é o roteiro, o molde dos acontecimentos futuros. Então, eu preciso gravar essa ideia, recitar, cujo simbolismo é retorno, neste momento. Então, você tem que ter esse sentimento quando fizer a prática. Eu estou junto com o Pai. Neste momento, estou serenamente sentado no âmago da vida de Deus. Neste momento, aqui, eu estou sentado no âmago da vida de Deus. Senão, é ficar pronunciando. Aqui, ao retornar, você volta à condição do eis que os dei, ao filho que já recebeu tudo. Basta retornar, basta renascer, por isso que é nascer de novo, nascer de novo, é nascer para a consciência do filho de Deus. As práticas são expedientes para a salvação. Não é a prática que salva o homem. Só é possível salvar o homem porque o homem está salvo. Ele já está salvo desde o início. Precisa ensinar, mostrar que está salvo. As práticas são expedientes para mostrar que o homem já está salvo. É como mostrar a lua para uma criança. Para uma criança que não sabe o que é a lua, você tem que apontar a lua e mostrar que a lua está lá. Da mesma forma, para algumas pessoas, há necessidade de apontar o dedo da salvação, que é a prática. E mostrar que a salvação está lá. Mas a salvação está lá, independentemente de ir até lá ou não. O homem já está salvo. É para mostrar isso que faz as práticas. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.